Fliperama Portátil e Jogos Retro é na raspgames.com.br E Resident Evil foi finalmente lançado, Resident Evil Villa de cara, o jogo tá sensacional. E temos nossa vila preferida, que é a Lady Dimitrescu, a nossa vampirona de 2 metros e 90, totalmente elegante e totalmente assustadora com suas garras sinistras que fica te perseguindo ali vagarosamente durante o mapa. É, dá uma agonia quando você vê ela atrás de você. E o que a gente sabe sobre a querida Lady Dimitrescu? Que ela tem a sua marca de vinho, que é vinho meio que feito com sangue, que é um negócio meio sinistro. É, eu não arriscaria muito esse vinho não, mas ficou muito famoso. E ficou tão famoso que agora tá rolando uma parceria na vida real, um tanto quanto exótica aqui. A Capcom fez uma parceria com a G Fuel, que é uma marca de energéticos naturais. Naturais mesmo, eles são tipo uma alternativa diferente pra quem quer fugir desses energéticos que são muito lotados de assuúca e que fazem mal de alguma maneira pro seu organismo e querem procurar energéticos pra você continuar ali ligadão enquanto você joga de uma maneira um pouco mais natural. E essa G Fuel fez a parceria com a Capcom lançando um energético da Lady Dimitrescu, que chama Maiden's Blood. No português fica tipo sangue de donzela, sangue de dama, algo do tipo. É, cara, é meio estranho, né? Você vai tomar um energético que chama sangue de donzela, vindo da Lady Dimitrescu, que ainda pode ficar quase sem real essa história. Mas eles estão lançando, que vai ser pra julho, vai lançar em julho, já estão fazendo os anúncios agora, e vai lançar em julho esse energético que vem com uma garrafinha de 700ml pra você poder fazer suas misturas aí com esse energético ou tomar ele puro mesmo. Tá aí, bem diferente, só pela garrafinha já vale a pena, né? Você já vai ganhar um item quase que exclusivo aí do Resident Evil Village e ainda vai poder tomar uma dessas receitas de Lady Dimitrescu. Exótico? Totalmente exótico. Game Over!